Na nossa cozinha hoje é Master Frios e quem assina é minha querida que tá aqui pra gente fazer, ela ia fazer um estrogonofe, ela não, vou fazer um rocambole um rocambole de carne moída, gente, mas não é qualquer rocambole, é recheado cheio de delícias. Muito, Master Frios hoje arrasou, viu? Não, eu tô assim, beija, viu? Nós temos presunto, queijo, temos aqui a calabresa tudo Master Frios primeiro a calabresa. O requeijão que é exclusividade, ó, aviador esse aqui é bom, ó, não tenho nem medo, ó, não tenho nem medo, ó, ó o que que eu faço Master Frios, meu amor. Então, cê já sabe, né, vai cozinhar, é Master Frios e a nossa cozinha de hoje é Master Frios. Os melhores sabores com a Master Frios Oferecimento Master Frios. Bora colocar o Instagram dela aí, gente, Ney, Lani... Karine. Karine, eu pensei que cê já tinha mudado o Instagram. Não. Não? Ah, tá, nossa chefe Karine. Vamos ver ele. Ah, tá, que eu só chamo ela de Karine e aí eu fiquei, gente, Ney, Lani, Karine, mas tá aqui. Ney, Lani, aí. É, tá aqui nossa chefe de hoje assinando a nossa cozinha Master Frios, na Karine. Não, até. Karine, então não tem muito segredo, né? Não, Stephanie, eu gosto, cê sabe que eu gosto de coisa prática, né? Muito prática aqui, pelo que eu vi. Então, vamos lá, gente, tem o final de semana, tem a nossa carninha moída lá, não quero comer do mesmo jeito, tempero simples mesmo com a cebola e um alho, sem mistério, um salzinho. E já coloca aí a gente a cartelinha pra Karine compartilhar com vocês aí de casa também, pra você fazer junto com a gente, olha aí. Aqui nós vamos ter dois dentes de alho picado, né? A carne moída, a cebola, e aí a gente vai... Quanto de carne moída ali, Karine? Aqui nós temos um quilo. Um quilo, né? Um quilo, como eu já tô adiantando também o processo. Um quilo de carne moída. Um quilo de carne moída. Aqui já tá temperadinha, né? Tudo temperadinha, só simples. Simples, né? Sal, cebola, alho e o que você gostar. O que você gostar no seu tempero, né, gente? É muito prático. E a Karine colocou aí 180 gramas de queijo, presunto e calabresa. Ela fez como se a gente fosse fazer... Gente, eu tenho um pedaço de calabresa aqui em casa, dá pra usar pra não perder? Exatamente. Gente, eu tenho um pedaço de presunto aqui em casa, eu posso colocar também? Ah, eu também tenho um pedacinho de queijo, dá certo? Dá certo demais, né, Karine? Certo. Você consegue fazer, enriquecer o seu prato. Enriquecer o prato, né? Então tá aí. Ó, gente, volta pra cá, e aí fica a opção também pra você que tá aí me acompanhando de fazer tanto no airfryer como no forno, né, Karine? Sim, sim. A praticidade aqui, nós estamos utilizando airfryer, né? Sim. É questão mesmo da praticidade. Da praticidade. Mas se você for fazer na airfryer um pouquinho mais ligeiro, no forno ela leva em torno de 35, em 40 minutos, dependendo do seu forno. Tá aí, gente. Amo! Já já a gente começa a fazer e você sabe, né, gente? Hoje a nossa cozinha Master Frius, assinado pela minha querida, pelo comando dela aqui, da minha chefe, Karine, que vai ensinar essa receita deliciosa, que é de um rocambole de carne moída recheada. Hum! E pra você que quer todos os ingredientes pra fazer na sua casa, já sabe como fazer. Você chama na Master Frius. 999-98-0224. 999-98-0224. Master Frius já tá no mercado há muitos anos, levando pra sua vida, pra sua casa, pra sua família, os melhores produtos, viu, gente? Ó, pecearia, frios, congelados, tudo que você precisar, você encontra na Master Frius. Stefania, eu preciso corte de frango? Tem. Não, Stefania, eu prefiro mesmo frango inteiro? Tem também. Stefania, eu tô precisando de carne de cordeiro? Quero peixe? Tem. Não, Stefania, eu quero mesmo camarão? Tem também, gente. Tem tudo que você quiser. E você encontra pra sua casa, pro seu comércio na Master Frius, viu? Sem contar que a gente tem um atendimento de qualidade com os nossos parceiros, sempre com sorriso no rosto pra te receber e oferecer e apresentar pra você os melhores produtos, viu? E ó, a gente tem novidade pra você que gosta de usar aí no seu dia a dia, como eu já falei, nas suas receitas, os melhores e mais saborosos sabores e produtos da aviação. Mostrei pra vocês aqui o nosso requeijão. E esse requeijão aqui de hoje, gente, é requeijão sabor cheddar, tá? Maravilhoso. Maravilhoso. E olha só a consistência. Ó, olha a consistência aqui. São produtos da aviação que você encontra exclusividade Master Frius, tá? E a gente deixa aí na sua casa. Olha só a consistência. Delícia. E sem contar que tem requeijão, queijo, manteiga, toda a linha aviação, você encontra aí na Master Frius. Estefânia, já quero trazer aqui pro meu comércio, pro meu negócio. Chama aí na gente, 999-980224. 999-980224. Já estamos no mercado há tantos anos pra te atender sempre com a melhor qualidade. E claro, os melhores produtos. Porque tem que ter produto bom, né, Karine? É, senão a cozinha não flui, né? Se não, não flui, viu, minha gente? Então, não perde tempo, não. Vai começar o seu negócio? Já tem o seu negócio? Master Frius, tá bom? E Sefânia, vocês vêm deixar aqui na minha casa? Deixa! Vai lá, fala com a gente. 999-980224. Karine, organiza aí pra gente começar, tá bom? Já vamos começar aí. Quando você for enrolar pra fazer, me chama que a gente mostre aí pro pessoal de casa, que eu acho que é a parte que eles acham que deve ser mais difícil. Ah, é a mais fácil. É a mais fácil. Ela tá dizendo. Hoje a gente ensina você a fazer aqui, tá bom? E aí, quando chegar lá no Grã-Bistrô, você vai dizer, eu quero um focambole de carne que eu vi lá no programa da Estefânia. Aí você vai fazer. Vai ser com a Master Frius. Amei! Amei! Tipo, hashtag amei, viu? Então vamos lá. Bora lá? Aqui já tá a nossa carninha temperada, né? Praticidade. Eu só deixei aqui pro pessoal ter uma noção do que nós colocamos. Pronto. Mas eu trouxe desse jeito pra que a gente tenha uma realidade daquela dona de casa que de repente não tem mais o que eu quero fazer. O que que eu faço? Eu tenho aqui um plástico um pouquinho mais grosso, higienizado. Aham. Pode ser aquela sacolinha que a gente compra de rolo. Pode ser? Pode ser, perfeito. Aí você só vem aqui com a nossa carninha que a gente deixou temperada. Já coloca. Já coloca ela aqui sem nenhum tipo de dificuldade. Aham. Eu sou do tipo que eu só sinto se eu tiver com minha mão na mata. Vai lá, já tá higienizadinha. Então vamos lá. Dobrei. Dobrou o plástico. Pra eu não ter dúvida. Grau de dificuldade como sempre. Zero aí. Eita, não gosto não de dificuldade. Até então zero, viu gente? Até então, perfeito. Só vai ajeitando. Molda aqui com a mão. Como é só a carne moída. A gente não bota nada na carne, né? Só tempero. Só o tempero. Porque às vezes as pessoas ficam perguntando. Ah, a gente coloca alguma coisa na carne pra ter liga? Tem essa ou não? Não, não tem necessidade não. Não tem essa, né? Só se você for fazer, eu quiser aproveitar pra almôndega, eu coloco uma farinha de rosca, mas que não tem necessidade. Olha só. Até agora. Ok. Beleza. Aí aqui eu venho. A ordem é minha. Gente, esse negócio vai ficar muito gostoso. Né? Nossa. Eu vou fazer ele assim, porque nossa fria é pequena. E aí eu venho a gosto. Aqui nós temos a calabresa. Eu preferi, pra ganhar tempo aqui, fazer ela desse jeito. Toda raladinha, né? Mas se você quiser substituir por legumes, pode. Fica maravilhoso. Você tem a segunda opção. Aí nós viemos aqui. Bota o presunto. E o nosso amadinho aqui, ó. Queijinho. Gente, tem como ficar ruim esse negócio? Não tem. Olha só. Ai, mas eu fiquei carinho. Nossa, o Francisco não gosta dele. Não gosto de embutir. Eita, quase cai dizendo assim. Eu gosto, Deborah. Hoje eu só tenho minha calabresa, mas eu tenho cenoura. Posso colocar? Pode inovar, né? Fica. Karine, enquanto você tá aí organizando o nosso rocambole, vai colocar tempero. Vou colocar um tomatezinho pra dar uma suculência dentro. Mas me diz, você vai colocar o requeijão? Não, o requeijão nós vamos jogar em cima pra ele ter um molhozinho. Meu Deus do céu. Pronto. Socorro, olha. Venham aqui na cozinha, já mostro pra vocês o nosso rocambole que já tá pronto. Parte aí pra gente ver. Ah, falta finalizar esse. Tá, é rápido. Uau, gente. Aqui a gente só vai... Vamos finalizar com o nosso requeijão. Vamos finalizar com o nosso requeijão. A gente falou tanto dele. Eita, gente, mas ela arrasou, viu? Meu Deus do céu. Mas vai, finaliza aí pra mim. Vamos lá. A gente colocou aqui só um fiozinho. De óleo, óleo, azeite, é o que eu tiver. Pronto. Uma cebolinha. E aí a gente vai colocar o nosso requeijão. Áleo quebrida. Sabor cheddar. Cheddar. Bom, então antes da gente ir pro intervalo, ela vai finalizar aqui o nosso molho do nosso rocambole de carne. Agora você vai ficar pra comer um rocambole de carne. Presta atenção. Gente, vocês estão vendo? Você vem... Você vem pra entrevista. E eu que amo comer, não é segredo pra ninguém. Presta atenção que hoje, essa mulher acabou com a gente hoje. Pelo amor do senhor, gente. Olha só, gente. Vocês estão vendo isso aí? Olha que lindo. Vocês estão vendo isso aí? Deixa eu levantar. Lina, vem cá comigo. Olha só. E você gosta de cozinhar? Eu não sei. Não? Não vou mentir, mas eu gosto de comer. Eu também, bestera. Eu também comia muito. Olha só, bota a cozinhar. É perfeito. Queijo. Eita. Perfeito, né? Ainda bem que eu não faço regime. Eu tenho que ter ouvido essa regime. Meu, não tinha que ser. Essa é maravilhosa, viu? Gente, tá aqui, ó. Olha que coisa linda. Eu vou ficando por aqui agradecendo sua audiência, participação com Lina, com Karine. Tá bom? E lembrando que amanhã a gente tá de volta. Beijo!